Professores gaúchos realizam nova manifestação em Porto Alegre. Eles protestaram em frente ao Palácio Piratini pelo pagamento do piso nacional do magistério. Reforço na segurança. Novos policiais são incorporados ao contingente da Brigada Militar na capital. E as homenagens dos gaúchos ao Dia Mundial do Livro. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. No primeiro dos três dias da greve organizada pelo magistério gaúcho, milhares de professores e servidores de escolas promoveram uma caminhada no centro da capital, que culminou num protesto em frente ao Palácio Piratini. Pela manhã, escolas da rede pública estadual em Porto Alegre, como Júlio de Castilhos e Instituto de Educação, permaneceram com os portões fechados. Este é o primeiro dos três dias da paralisação dos professores proposta pelo sindicato da categoria. A nossa pauta principal é o piso para professores e funcionários, a defesa das carreiras, nós queremos as promoções, a mudança do vale e refeição. Agora nós temos uma pauta muito forte, uma pauta dos direitos dos trabalhadores, mas tem uma pauta muito importante, que é a luta pelas condições de trabalho e condições de aprendizado para os alunos. Nós temos hoje as escolas em calamidade pública, completamente destruídas e deterioradas, por falta de investimento no serviço público e na educação. A Secretaria de Educação rebate a principal reivindicação do CEPERS de que a categoria não recebe o piso nacional da educação. É importante dizer que nós pagamos o piso, nós cumprimos, nós pagamos o valor do piso, 1.567, ninguém ganha menos do que isso no básico. Nós cumprimos o que a lei determina para a oratividade e o desafio no Rio Grande do Sul para atender plenamente o que diz a lei do piso é indexar esse salário a toda carreira, contando a diferença entre o médio e o graduado, que é de 85% a mais, ainda sobre os triênios, que é 5% em cada triênio, sobre as promoções e as gratificações que existem no magistério. Há tarde, centenas de professores ocuparam as ruas do centro da capital. Em passeata, o grupo deixou a sede do CEPERS e seguiu até o Palácio Piratini. A manifestação contou ainda com uma cena inusitada, a simulação da prisão do governador. Tarso Genro analisou o episódio. Eu vejo isso com absoluta naturalidade, com absoluta tranquilidade. Nós estamos em um país democrático, as pessoas têm o direito de se manifestar como acharem mais adequado, desde que não cometam violência contra os outros, contra quem não quer participar, não cometam violência à depredação de prédios públicos ou de prédios privados, porque aí passa do limite da democracia. Nesta quinta-feira, 20 ônibus com professores gaúchos vão chegar em Brasília. Na capital federal, está prevista uma nova mobilização da categoria, que terá uma audiência no Ministério da Educação. Sobre a precariedade das escolas públicas, a Secretaria da Educação afirma que, nos 27 meses da atual administração, o Estado investiu 280 milhões de reais para reformas emergenciais em mais de 1.300 instituições de ensino. Além disso, 80% das mil escolas selecionadas no plano de necessidades de obras já tiveram homologados seus projetos para melhorias na rede elétrica, climatização e outras inovações em infraestrutura. Mais de 500 novos soldados foram incorporados hoje ao comando de policiamento da capital. Na ocasião, foi sancionada a lei que institui um abono especial para os militares feridos em serviço. É o plano de Camila, de 23 anos, que saiu de Cachoeira do Sul para trabalhar no policiamento de rua da capital gaúcha. Foi uma oportunidade e que hoje eu descobri que realmente é o que eu gosto. Eu pretendo seguir na carreira militar, fazer a faculdade de Direito para poder fazer o concurso para capitão depois e ficar aqui até o final. Não sair mais da brigada. Camila é um dos 530 novos policiais militares que vão reforçar a segurança em Porto Alegre. Parte deles vai atuar como bombeiro e ir no batalhão ambiental. Os brigadianos ingressaram na corporação durante esta cerimônia, que contou com a presença do governador, do secretário de Segurança Pública e do comandante-geral da Brigada Militar em frente ao Palácio Beratini. Esta farda que os senhores e as senhoras usam, o público gaúcho, o representado pelo governo gaúcho, delega aos senhores e as senhoras para serem os nossos representantes lá, lá nas pontas, lá nas praças, nas vilas e nos bairros. Na ocasião, Tarso Genro sancionou a lei que cria um abono especial ao policial ferido em atividade, uma iniciativa pioneira no país. Essa conversão jurídica permitiu que eles passem a perceber aquilo que estão percebendo em atividade quando estiverem em tratamento de saúde decorrente de uma lesão que tenham sofrido por estar cumprido com o seu dever, por estar em uma ação policial determinada. Com o ingresso destes 539 soldados, o efetivo de Porto Alegre passa a ser de 3.030 policiais, um aumento de 20%. Nossa ideia é que esses efetivos atuem 100% na atividade operacional da instituição, seja no policiamento ostensivo, seja nas atividades de combate a incêndio. Queremos sim impactar a população com o ingresso destes novos servidores, de modo a que o serviço da instituição seja perceptível à sociedade. 2 mil novos policiais devem ingressar na corporação. Metade vai ser contratada no primeiro semestre do ano que vem para atuar em Porto Alegre durante a Copa de 2014. A outra parte deve ingressar no segundo semestre. Foi aberta nesta terça-feira na Assembleia Legislativa a CPI da Telefonia, uma iniciativa do Parlamento Gaúcho adotada em outros sete estados brasileiros. A comissão irá averiguar durante 180 dias os serviços prestados pelas operadoras no Estado. Serão analisadas questões como a cobertura, a qualidade dos serviços de call center, as quedas em ligações e os investimentos em segurança. Nós precisamos buscar através da mobilização, através do apoio das entidades e do protagonismo da Assembleia Legislativa, ações que possam melhorar a qualidade dos serviços de telefonia que hoje deixam muito a desejar. Todos os caminhos foram tomados, os passos foram dados de consolidação para que saísse bem esse que é um momento histórico no Rio Grande do Sul, com a instalação de uma CPI citada por todos. E num protagonismo do Rio Grande do Sul, mais uma vez daqui se levanta um problema nacional e se federaliza o problema que é de todo o país. Uma pesquisa da Federação do Comércio revela que pouco mais de 48% das famílias gaúchas estão endividadas. O índice recuou de forma significativa em relação a abril de 2012, quando era de 63,4%. No entanto, o percentual da renda comprometido com o pagamento de dívidas aumentou na comparação com março, passando de 26,4% para 34,7%. Cartões de crédito, carnês e empréstimos pessoais respondem pela maior parte dos compromissos financeiros dos gaúchos. O bloco de lutas pelo transporte público voltou às ruas da capital hoje para reivindicar nova redução no preço das passagens de ônibus. Mesmo com a notícia que o prefeito José Fortunati defendeu em Brasília dois projetos que podem vir a gerar até 20% de redução nas tarifas, o bloco de lutas se mantém nos protestos. E nós estamos com a Luane Barros, que vai nos falar por quê. Bom, primeiro, porque a gente ainda não garantiu que o prefeito vá baixar a passagem para 2,60%. E ainda nós tivemos a sinalização da CEOPA, que é o sindicato das empresas de ônibus de Porto Alegre, de que eles iriam entrar com uma ação contra-liminar para que houvesse um reajuste da passagem, porque eles estão dizendo que a tarifa de 2,85% está gerando um ônibus para os empresários. Sendo que quando a tarifa custava 2,85% e mesmo com 30% de isenções, os empresários do transporte tinham 19% de lucro, sendo que eles poderiam ter apenas 6%. Ok, muito obrigada. Assista no próximo bloco. Aberta consulta popular sobre o plano estadual de incentivo à leitura. Na próxima quinta-feira, uma comitiva do governo do Estado e empresários viaja para o Oriente Médio. O destino será a Cisjordânia e Israel. A expectativa é firmar uma série de convênios que resultem em investimentos do Estado nos próximos anos. A viagem é resultado de convite do governo de Israel e da autoridade palestina. Na visita que vai durar 10 dias, o executivo gaúcho pretende criar novos convênios que resultem em investimentos ao Rio Grande do Sul. O governador frisou que é a quarta missão internacional da gestão e que é fundamental buscar colaboração tecnológica e científica em outros países. No meu governo, o secretário que não se dispudera a viajar pelo mundo, pelo Estado, pelo país, ele não sabe o governo que ele está. Porque o governo paroquial, fechado, escondido, que não viaja porque não compreende as relações econômicas e financeiras internacionais, não compreende a globalização, ou não pode viajar por outras razões, disso o Rio Grande do Sul já está cheio. A comitiva, com cerca de 80 integrantes, entre representantes do governo, legislativo, prefeitos e empresários, vai passar por uma agenda de encontros na Cisjordânia e em Israel, além de levar o exemplo do orçamento participativo para as comunidades do Oriente Médio. Um dos principais focos da viagem é a implantação de um parque aéreo espacial no Estado. Duas empresas já manifestaram interesse na realização do projeto. O Brasil, ele precisa, ele precisa desenvolver foguetes para colocar satélites em órbita. Porque nós pagamos muito caro, mas muito caro, a utilização de satélites de outros países e que oneram a produção no Brasil, oneram o Estado brasileiro. Então isso aí será um momento de independência tecnológica muito grande. O governo do Estado lançou hoje projetos na área cultural, com um investimento aproximado de 4 milhões e meio de reais, que inclui parceria com o governo federal, consulta pública e estímulo à leitura, entre outros. A Secretaria Estadual da Cultura do Rio Grande do Sul e o Gabinete Digital lançaram a consulta pública para o plano estadual do livro, leitura e literatura. Durante 45 dias, a população pode sugerir propostas e políticas para o Estado na área. É estabelecer diretrizes para os próximos 10 anos para o setor do livro. Até hoje não tivemos uma política pública clara, transparente e, especificamente, com durabilidade. Prefeituras que modernizaram as bibliotecas no ano passado receberam um certificado. Uma das prioridades do plano é implantar novas e modernizar 531 já existentes. Para nós, a coisa mais importante nesse campo todo é a questão da biblioteca pública. A biblioteca pública é o lugar do acesso, da gratuidade e nós queremos desenvolver muitas ações nesse sentido. Nós estamos hoje mesmo entregando 79 modernizações de bibliotecas públicas para o interior do Estado. Já fizemos 32 modernizações de bibliotecas públicas e vamos lançar, hoje, também mais um edital para 46 modernizações de bibliotecas públicas. O projeto Agentes de Leitura, por meio de convênio com o Ministério da Cultura, também foi lançado. São 220 bolsas no valor unitário de R$ 350,00. Pode-se candidatar jovens e adultos entre 18 e 29 anos com habilidades para ação e difusão cultural. Não há outra saída, eu acho, porque nós estamos num mundo em que é preciso ser bem informado, é preciso ter o conhecimento das coisas. Então, o mundo da internet, o mundo da virtualidade, o mundo em que o conhecimento é fundamental para que as pessoas se promovam, passa pela leitura, passa pelo acesso à cultura. Então, ou o jovem passa por esse processo de conquistar a leitura, de conquistar o mundo da cultura, senão ele praticamente ficará marginalizado no mundo que está sendo construído aqui e lá fora. Um evento para discutir a redução das emissões de carbono e o desenvolvimento sustentável em grandes cidades. O segundo Fórum Internacional de Mudanças Climáticas das Cidades de Baixo Carbono conta com a presença de diversas autoridades no assunto. A sociedade é a caminho da economia de baixo carbono. Este foi o tema do Fórum sobre Mudanças Climáticas, que foi realizado hoje na capital. O evento contou com a participação de especialistas nacionais e internacionais que discutiram, entre outros assuntos, políticas climáticas e o desenvolvimento sustentável em cidades e metrópoles. Segundo a diretora da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil é um dos países que vem se destacando positivamente no cenário mundial. A política nacional traz uma orientação geral. O Brasil hoje, em comparação a muitos países desenvolvidos, é um país que se destaca. E nesse sentido, traz uma posição bastante ambiciosa e que as cidades, municípios e estados podem se inspirar também. Um dos principais problemas climáticos enfrentados em Porto Alegre são as emissões de gases veiculares. Para o prefeito, em exercício, a capital tem avançado em políticas de sustentabilidade. Nós, aqui em Porto Alegre, temos muito a aprender, mas temos também muito a ensinar, porque é uma cidade que concebeu desde cedo uma Secretaria do Meio Ambiente, é uma cidade que sempre trabalhou muito a questão do verde, é uma cidade que trabalhou sempre muito a questão da separação do lixo, das alternativas de transporte coletivo que estamos implantando hoje, tanto o fluvial quanto dos BRTs, das ciclovias que hoje fazem parte do nosso mundo urbano. E agora vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira aqui no Estado. Boa noite, Bruna. Boa noite. O tempo continua seco no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A baixa umidade do ar impede a formação de grandes nuvens e, por isso, o sol predomina em todas as regiões. As temperaturas seguem amenas no amanhecer, mas faz calor durante a tarde. O sol aparece entre poucas nuvens na região metropolitana, máxima de 27 na capital. A nebulosidade varia entre a Mandaí e no litoral norte. O dia já começa com 18 graus. No norte do Estado, o sol predomina. Os termômetros marcam 24 em Erechim. E o dia vai ser ensolarado na Campanha Gaúcha e no Oeste. A máxima chega aos 27 graus em Bagé e também em São Borja. Veja a seguir. No Dia Mundial do Livro, uma homenagem de autores e leitores à Biblioteca Pública do Estado. Devido às obras de restauração que acontecem no centro de Porto Alegre, as tradicionais bancas de artesanato estão em um novo local. Os artesãos da Praça da Alfândega mudaram hoje de endereço. Os expositores, que estavam na Rua dos Andradas há três anos, agora ocupam a Rua Cassiano Nascimento, entre a Rua dos Andradas e a 7 de setembro. A mudança faz parte de um projeto de revitalização e restauração da região. Do grande complexo de negociação, nós tivemos que deslocá-los, em função, inclusive, dessa revitalização do patrimônio, porque não se poderia manter a praça, daqui a alguns anos, como nós gostaríamos e desejamos que ela se mantenha, se permitirmos a ocupação de forma não tão ordenada, como ela estava sendo feita. Segundo a Associação dos Artesãos da Praça da Alfândega, o espaço destinado aos 45 expositores ainda é pequeno. Tínhamos 80 metros para colocar 45 bancas. Hoje nós temos 65 metros para continuar colocando as 45 bancas. Então nós perdemos o espaço físico. Estamos trabalhando num espaço precário, sem passagem entre as bancas uma da outra, e estamos aguardando novo equipamento. Diminuiu um pouco? Sim, diminuiu um pouco. Mas não nesta ordem que não vai ser possível adequá-lo. Até mesmo porque os equipamentos que estão sendo adquiridos é para compor esse novo espaço com o conforto, com a necessidade técnica, para que as pessoas possam transitar e para que os artesãos possam efetivamente comercializar os seus produtos. Hoje, no Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, a Biblioteca Pública do Estado recebeu uma homenagem. Seu prédio histórico, que está em restauração e terá um custo de quase 12 milhões de reais, deve ser reaberto ao público no final do ano. Nesta manhã, a Câmara Rio-Grandense do Livro, o Conselho Estadual de Cultura, Entidades Literárias, Artísticas e Comunidade Gaúcha realizaram a caminhada da leitura. Ela partiu do Memorial do Rio Grande do Sul até a Biblioteca Pública do Estado, onde ocorreu um ato público. A iniciativa chama atenção para a necessidade de uma nova sede que abrigue os 240 mil livros atuais e para ampliação do local, permitindo o recebimento de novas obras nos próximos 20 anos. Nós temos já um prédio antigo que está sendo restaurado, onde vai ficar somente com a parte histórica e nós estamos atualmente atendendo na Casa de Cultura, num espaço muito menor, que limita realmente as atividades da biblioteca. O prédio histórico da biblioteca deve voltar a funcionar até o final deste ano, porém, a tendência é que se transforme numa espécie de Casa de Cultura ou Museu Histórico do Livro. Hoje aqui, com o povo que gosta de ler, com autoridades do governo, todos juntos, nós abrimos em sete anos até o fim dessa década, nós queremos em Porto Alegre uma biblioteca digna de qualquer grande capital do mundo. E para marcar a data de hoje, o Instituto Estadual do Livro realizou o evento em um dos principais parques da capital. Representantes do IEL distribuíram cópias de publicações editadas nos últimos dois anos. Os livros vinham acompanhados de um adesivo onde estava escrito Leia e passe adiante. A ideia é fazer com que as obras passem de mão em mão, ou melhor, de leitor para leitor. Eu não tenho todo o tempo que eu gostaria de ter para ler, porque ler exige, absorve bastante tempo, mas eu sempre estou lendo alguma coisa. Eu gosto muito de ler, ela complementa a minha vida. O papel do Instituto é disseminar a literatura de qualidade produzida pelo Estado, né? Então, o objetivo disso é colocar a literatura gaúcha, o autor gaúcho, no público, para o público leitor. E a iniciativa de uma servidora de um centro de saúde localizado no bairro Navegantes, em Porto Alegre, está incentivando a leitura entre funcionários, usuários e comunidade da região. O que começou como empréstimo de livros a colegas de trabalho, acabou se transformando em uma pequena biblioteca. Chamada de leitura na veia, a biblioteca surgiu da ideia da técnica de enfermagem Lucy da Silva e sua paixão pelos livros. Localizado no vão entre o elevador e a escadaria do centro de saúde, o acervo conta com mais de 500 títulos. Com 64 anos, Lucy vai cursar no segundo semestre Biblioteconomia na URGS, seguindo os passos da filha, que já é bibliotecária. Para ela, o livro, além de trazer novas ideias, amplia os horizontes. Se o livro não estiver na mão, de que serve então? E aí eu acho que todo mundo gosta de ler, todo mundo precisa ler. A leitura é uma necessidade. E as pessoas que vêm no posto, geralmente vêm com dodói, e aí estão sentadas no corredor ali, vêm na biblioteca, pegam um livro e começam a ler este livro, aqui no corredor. A biblioteca fica aberta a todos os interessados no horário de funcionamento do Centro de Saúde Navegantes, que é das 7 às 18 horas. As obras estão organizadas nas estantes a partir de um catálogo e de uma numeração. O empréstimo é baseado na confiança. Ela leva o livro, ela tem que ter a responsabilidade de trazer, porque aqui ninguém cuida ninguém. Cada um se cuida. É como se tivesse uma câmera aqui dizendo, olha, tu está levando o livro, devolve. E se não devolver, que bom que esse livro passe de mão em mão. E hoje também é dia de São Jorge, um dos santos mais venerados da Igreja Católica. É reverenciado nas religiões afro-brasileiras como Ogum, a entidade que afasta os inimigos com sua espada, abrindo caminhos para todos que querem vencer pela paz e pelo respeito. Conhecido como Santo Guerreiro, São Jorge é o padroeiro dos escoteiros e do Exército Brasileiro. É considerado ainda o protetor dos policiais, militares e advogados. Em Porto Alegre, sete missas homenagearam o Santo Guerreiro, na paróquia que leva o seu nome, localizada na Avenida Bento Gonçalves. Segundo a Igreja, pelo menos 40 mil pessoas circularam pelo local durante todo o dia. As pessoas que vêm até a nossa Igreja, não só aqui, mas nas Igrejas São Jorge, em âmbito de Brasil, de mundo, vêm agradecer tantas graças recebidas, vêm pedir graças, principalmente no mundo do trabalho, no mundo quando muitas vezes as doenças, e também, muitas vezes, na relação familiar. Então a importância de São Jorge é que nele, eles buscam a força, a coragem, para superar todas essas dificuldades. Por que São Jorge é importante para ti? Ah, eu acho que ele é um protetor, né? Protege, a gente sempre vem na Igreja, reza, pede ajuda, e eu acredito que ele ajuda mesmo. Ele é guerreiro que nem a gente. Pelo tudo que ele representa, de luta, de força, acho que é por isso. Ele é meu guerreiro, tenho fé nele. É importante porque é um santo guerreiro, e nos problemas que a gente enfrenta na vida, a gente tem que estar sempre batalhando, e é importante ter uma devoção por um santo guerreiro. Veio agradecer ou veio pedir? Vim agradecer e novamente pedir. O Jornal da TVE termina aqui.